Música Vamos lá, Sistão, aqui estão 7. O número de bactérias tem milhares, tá? Aqui eu vou destacar isso aqui, fala pra gente que o número de bactérias tem milhares. Por aqui, em azul, tem milhares. O resultado que eu achar aqui dessa potência é multiplicado por mil. Então ele fala o seguinte, cultivadas em uma colônia, cresce a cada hora. Em dado momento, a quantidade de bactérias era de 5 meios elevado ao quadrado, mil, né? Vezes mil. Determine esse número, escrevendo por outros algarismos. Então vamos lá, olha só. Eu teria 5 meios ao quadrado, vezes mil. Porque é mil, né? Tá? Vezes mil. 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. Vezes... 1 mil. Então você tem 25 mil, né? Isso que é 25 vezes 1 mil, 25 vezes 1 mil. Dividindo por 4. Vamos dividir aqui, ó. 25 mil por 4, né? Aqui dá 6 mil ou alguma coisa, né? Então, 25 por 4, dá 6. 6 vezes 5. 6 vezes 4, perdão. 24. Chegar 25, falta 1. Baixar o zero. 10. 10 dividido para 4, 2. 2 dividido para 4, 8. Chegar a 10, falta 1, 2. Baixar o zero. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Esse zero que sobrou, veio pra cá. Então deu 6.250 bactérias aí. Então esse mundo é total de bactérias. Vamos lá na questão 8. Cláudia necessita cortar quadrados para montar uma copa espalha. Aí ele fala, né? Uma coisa de patchwork semelhante à da figura. Sabe-se que o lado do quadrado que ela recorta mede 7 quartos de cima. Calcule a área desse quadrado. Você sabe que a área de um quadrado é o seu lado ao quadrado. Você lembra disso? Então você calcula a área de um quadrado. Lado vezes lado ou o seu lado ao quadrado. Você tem assim, né? A área vai ser 7 quartos ao quadrado. Beleza? Então a área vai ser 7 vezes 7, né? 7 vezes 7 é só ao quadrado. 7 vezes 7 é 49. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Você dá conta? 16. Então a área é 49, 16 avos decímetros quadrados. Unidade de área. Vamos lá? Vamos fazer a próxima aí. Vamos lá. Sexto ano. Cistão 9. A utilização de frações na radiciação facilita muito os cálculos para comparar com a utilização de números decimais. Por exemplo, a raiz quadrada de 0,49 pode ser interpretada como raiz quadrada de 0,49 é igual a raiz quadrada de 49 centésimos. Raiz quadrada de 49 deu 7. Raiz quadrada de 100 deu 10. 7 dividido por 10 é 0,7. Beleza? Então, utilizando essa mesma ideia, é correto afirmar que a raiz quadrada de 144 de 1,44 vai igual a 1,2? A raiz quadrada de 5,44 é 12. Eu acho que diz, eu acho que está correto mesmo. Então, você lembra que 10 vezes 10 é 100? Se você começar a guardar algumas raiz, você vai um pouco mais rápido. 10 vezes 10 eu sei que é 100. Então eu sei que a raiz quadrada de 100 é 10. Então, 144 é um valor maior que 10, não é isso? Aqui, 11 vezes 11 é 121. 12 vezes 12 é 144. Então a raiz quadrada de 144 é 12. 12 dividido por 10. Lembra? Dividir um número por 10, né? De divisão aqui. Lembra que você andava uma casa da direita pra esquerda aqui? Então, 1,2. Foi coisa que você aprendeu nos capítulos anteriores. Tá? Vamos fazer mais aí. Vamos lá. Aqui pra... Opa! Opa! É, vamos lá. Então, 10. Beatriz está com uma dica inicial de 300 reais no cartão de crédito. Após dois meses de atraso, o valor da multa com juros era igual a 11,5 elevado ao quadrado de reais. E tem 1, quanto Beatriz pagou de juros, e multa devido ao atraso, e qual o valor total da sua dica. Primeiro, vamos calcular quanto foi a multa dela, quanto foi os juros, né? Ela cresce. Então, tá aqui, ó. Vamos fazer aqui. 11,5 elevado ao quadrado. 11 elevado ao quadrado, que é 11 ao quadrado, sabe? É 11 vezes 11. E 11 vezes 11 é 121, não é isso? 121. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Então, aqui você tem 121 dividido por 4. 1 dividido aqui é 121 por 4. 12 dividido por 4. 3, né? Vamos fazer aqui, vamos fazer uma pergunta direta. 4 vezes 30, 5 vezes 20. Vai chegar aqui, qual que é? 1 não dá pra dividir. Acrescentou 0, vírgula. Opa, não é? Faz 10 dividido por 4, dá 4, 2. 3 vezes 4, 8. Pra chegar a 10, faltam 2. Ficou acima de 0. Então, deu R$30,25. É isso? R$30,25 é a multa. Então, a multa foi de R$30,25 de real. Valor total. Então, aqui o valor total. O valor total vai ser R$300,00 mais R$30,25. Que vai dar um total de R$330,25 de real. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer a próxima aí. Vamos lá, questão 11. Se você só lê atento a questão, que está falando tudo o que a gente tem que fazer na própria questão. Em um experimento, os cientistas perceberam que o número de células de determinado tecido aumenta a uma taxa de 6,5 vezes a cada hora. Assim, após 3 horas, ou seja, a cada hora que se passa, eu multiplico a quantidade de células por 6,5. Então, após 3 horas, eu terei multiplicado 6,5 vezes 6,5 vezes 6,5. Já reforço 6,5 ao público. Sabendo que, inicialmente, havia no experimento um milhão de células e que o número de células após 3 horas é igual a um milhão multiplicado pela taxa de aumento. Eu termino. Eu trago a taxa de aumento após 3 horas. Vamos lá. Vamos ver a letra A primeiro. Letra A. É só calcular aquela potência que ele já falou para mim. Ó, 6,5 elevado ao cubo. Então, 6 ao cubo, o que é 6 ao cubo? É 6 vezes 6, vezes 6. 6 vezes 6. Está com 36. Aí, 36 vezes 6, né? Só melhorar isso aqui, peraí. Vou colocar um pouquinho mais distante um do outro. 6 vezes 6, vezes 6. O que acontece? Quando eu multiplico aqui 6 vezes 6, eu vou achar 36, beleza? Aí, 36 vezes 6. 36 vezes 6, dá o quê? 216. Beleza? Tranquilo? Então, se eu colocar o x assim de multiplicar, nem todo mundo entende que esse pontinho multiplicar também. Tá? Então, aqui dá 216. Sobre 5 ao cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5, vezes 5. 25, vezes 5, vai dar 125. Então, essa é a taxa de aumento. Beleza? Agora a letra B. A letra B, ele pede o seguinte. A taxa de aumento multiplicada por 1 milhão. Então, eu tenho 116, 125 avos vezes 1 milhão. Pronto, vezes 1 milhão. Agora vamos multiplicar isso aí. Então, eu tenho... Você pode dividir, se você quiser, 1 milhão por 125. Depois, a gente vai multiplicar aqui. Né? Você pode fazer isso. Vamos lá? E olha só. Vou fazer isso, então. É que minha cabeça funciona assim, ó. Quando eu pego 1 milhão e divido por esse cara aqui, eu já acho que é 8 mil. É 8 mil. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho 1 milhão. Dividido por 125. Né? 1 não dá. 10 não dá. 100 não dá, 1 milhão. Então, 1 milhão dividido por 125 dá o quê? 8, né? 8. 8 vezes 125, ó. Aqui, 8 vezes 5, 40. Caso zero, eles vão 4. 8 vezes 2, 16. Vão 4, 20. Caso zero, eles vão 2. 8 vezes 1, 8. Mais 2, 10. Aqui dá zero. Então, esses três zeros que sobraram, vem pra cá. Como eu te falei, 1 milhão dividido por 125 dá 8 mil. Então, agora eu tenho 8 mil. Vezes 216. Então, olha só. Quando você for multiplicar um número que tenha bastante zero por um outro número, basta pegar o 8 e multiplicar por 16. O zero você acrescenta depois. Beleza? Vamos explicar aqui, ó. Fica em 216 vezes 8. 8 vezes 6, 48, né? Ficam 8 e vão 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Ficam 2 e vai 1. 8 vezes 2, 16. Mais 1, 17. Então, eu concluo. 1, 7, 2, 8. Apontando, 3, 0. Beleza? Então, 1 milhão. 728 mil. Céu, Zé. Beleza? Não foi? Vamos fazer aqui mais. A medida da areia de um cúbio é igual à raiz cúbica de seu volume. Sabendo que o volume de uma caixa cúbica é igual a 27,64 avos centímetro cúbico, qual o valor da areia de esse cúbio? Diz para a gente que a areia de um cúbio, que eu chamar de A, era igual à raiz cúbica do seu volume. Raiz cúbica do seu volume. E o volume é 27,64 A. Raiz cúbica, eu tenho que pensar agora em três números iguais. Vamos pensar. 1, 2, 2, 1, vezes 1, vezes 1. Vai dar 1. Então, a quantidade de fatores aqui vai ser de acordo com o índice. Então, agora eu vou pensar em 2. 2. Vou melhorar esse 2, cara. Que lindice essa. 2 vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Opa. Pensar no 3. 3 vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Opa, 27. Então, 3 iguais, quem é? Raiz cúbica de 27. 3. E qual o próximo? 4 vezes 4, vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, raiz cúbica de 64 é 4. Então, ele quer saber a aresta. Então, a aresta é 3 quartos. Centímetro. Se você dividir, você quiser escrever em forma decimal, 0,75, tá? 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1. 2, 2, 2, 1, 2, 1. O que é isso?